O Juxô, 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 prepare-se, Ana está de volta, domingueira automotiva, baixa, equipe sem juízo, DJ, um atilajim, vamos desandar? Juliana, vem de bocão na banana Juliana, vem de bocão que me mamba Juliana, vem de bocão na banana Com ciúmes da Chinaína, Juliana só reclama Juliana, vem de bocão na banana Chupa a reina da quebrada, chupa e tobe-se na cama Juliana, vem de bocão na banana Esforço do vento, manda pra ela Prepare-se, ela está de volta Domingueira Automotiva, vai, equipe sem juízo DJ, o Atila Jim Vamos desandar? Ô chuchu, 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 ô chuchu Ei chuchuzinha, chuchuzinha Ô chuchu, chuchuzinha Ei chuchu, ei chuchu Ei Juliana, vem de bocão na banana Ei Juliana, vem de bocão na banana Juliana, vem de bocão que me mamba Juliana, vem de bocão na banana Com ciúmes da Chinaína, Juliana só reclama Juliana, vem de bocão na banana Vem de bocão, vem de bocão, vem de bocão, vem de bocão na banana Chupa a reina da quebrada, chupa e tobe-se na cama Juliana, vem de bocão na banana Bicho fodido do vento, anda pra ela Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri